A gente fala também agora, Zanotto, sobre um caso da transexual que foi assassinada em Canas Vieiras, também norte da ilha, em Florianópolis, dentro do próprio apartamento dela. É a transexual Camila Roberta, de 29 anos de idade, ela que era de São José dos Campos, foi brutalmente assassinada com golpes de barra de ferro no próprio apartamento em que ela morava, na região de Canas Vieiras. A Delegacia de Homicídios segue empenhada em esclarecer todos os fatos que envolvem mais este crime contra a população LGBTQI em Santa Catarina, inclusive já tem um suspeito de cometer esse crime, de matar essa transexual com golpes de barra de ferro, seria um amigo dela. Mas a motivação do crime ainda não foi revelada pela Polícia Civil. Já foi feito então o reconhecimento da vítima, todos os trâmites já foram feitos, e, portanto, segundo informações da Delegacia de Homicídios, o delegado N. de Oliveira Matos, que é o titular da delegacia, teria ocorrido uma briga entre os conhecidos. O suspeito não morava com a vítima, tinha um namorado, havia se mudado há pouco tempo para a cidade. A Camila, então, era natural de São José dos Campos e foi encontrada morta por uma amiga que tentou ligar insistentemente para ela, não conseguiu retorno, foi até o apartamento e encontrou o corpo desta jovem, desta jovem de 29 anos de idade, a Camila Roberta. A Polícia Civil, então, vai seguir nas investigações deste caso.